Eles mantiveram a mãe da Bruna como refém e foi pedindo, perguntou onde estava a Bruna, onde estava a bebê. Isso gerou até uma polêmica que essa pergunta sobre onde ela estava seria para sequestrá-la. Eu não vejo dessa forma, o que chegou em ele próprio, obviamente, ele tem a chance de defesa, mas o que a gente apurou, o que ele perguntou para saber onde estavam as joias, ele sabia sim que a bebê tinha ganho joias, e isso também a gente vai esclarecer ao longo dos próximos dias, como que ele tinha essa informação. Tinha alguém stalkeando a rede social da Bruna? Isso a gente vai ter que apurar. Agora, eles pediam para a mãe mostrar onde estavam os objetos de valor, e eles pediam bolsa, joias e dinheiro. A mãe mostrou que o cofre da casa estava vazio, que não tinha dinheiro. Um deles questionou, como assim a sogra do Neymar não tem dinheiro em casa? E ela falou, como você está dizendo? Eu sou sogra, eu não sou ele, não tenho dinheiro aqui, guardado. O que você quer? E ele falou, eu quero coisas de valor, eu quero as bolsas da sua filha, eu quero as joias. Aí a mãe vai para o quarto da Bruna com a bebê, e lá ela entrega para ele as joias, que a bebê ganhou desde o nascimento, entregou relógios, são cinco relógios da mãe, da irmã, a aliança do casal, uma aliança de ouro dos pais da Bruna foi levada, e três bolsas de marca. E aí